Fala, galera! Todos nós temos que pagar por nossos atos. Alguns de nós levam anos para pagar por eles, e outros são atingidos pela justiça instantaneamente. É hora de ver como o Karma pune hábilmente os malfeitores nesta compilação. Vamos lá! Esse tipo de punição é mais eficaz do que qualquer curso de controle da raiva. Os bens roubados valiam cerca de 20 dólares. Já o novo para-choque vale custar cerca de 200. 5,67 euros. É justo! Um vídeo satisfatório para muitos motoristas. E um para os pedestres, que não podem andar pelo canto da rua por causa de pessoas espertinhas como essas. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! O que é que é que você fala, ok? Isso é americap, e você consegue o primeiro tempo. Você consegue o primeiro tempo. Você consegue o primeiro tempo. Você consegue o primeiro tempo, ok? Esse rebelde cospe nas regras. Mas não pode ignorar as leis do universo. Esse cara tem uma regra simples. Deixe seu veículo no lugar errado e transforme-o em sucata. Vamos lá. Por causa dessa brincadeira, o Karma o alcançará muito mais rápido do que parece. Você pode ir ao votreigo. Você Wellington Jesse, e isso acontece? É isso o que acontece quando você se 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 senta. Olha isso. Oh! Oh, não! É se senta. É aquele problema. Você está estava ficando muito fechando a isso. Me arra! Você está ficando errada. E não é exprimei. Rua, 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 rua Rua, rua, rua Um bairro onde a polícia protege suas selfies Isso certamente o ensinará a tratar seus oponentes com respeito A vitrine perdeu o primeiro round Mas ganhou a luta com um nocaute espetacular Uma brincadeira que custou um para-brisa Rua, rua, rua Ela literalmente tentou carregar metade de uma loja e esperava realmente passar despercebida Rua, 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 rua 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 Rua, 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 rua Rua, 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 rua Rua, rua Rua, rua, rua Rua, rua Rua, rua Rua, rua, rua Consideraremos isso uma multa por jogar lixo no lugar inapropriado Rua, 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 rua Rua, rua, rua Rua, rua Rua, rua Miata Rua, sarap A CIDADE NO BRASIL Ele ignorou as obras na estrada Mas a polícia não o ignorou Ele terá tempo para refletir sobre seu comportamento enquanto procura bolas por toda a rua Não há necessidade de contratar guardas neste lugar Porque o próprio Carmel está protegendo Saiba que há dois minutos esses quatro indivíduos passaram em um sinal vermelho Ele tinha a determinação para o crime Mas lhe faltou agilidade e graça Se seu carro for rebocado, não é nada demais Só é assustador se um novato fizer isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aposto que a maioria dos motoristas sempre sonhou em fazer a mesma coisa com os infratores Para aqueles que gostam de dirigir na contramão Hoje temos uma aula de ré em grupo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ensinará a sempre pedir permissão antes de tirar fotos. Se inscreva no canal e ative o sininho. O cara se exibiu demais. E agora ele é claramente intolerante à lactose. Talvez no campo eles pudessem ganhar uma quantia considerável de dinheiro. Mais jogando no corredor terão de pagar. As vezes a natureza também pode se vingar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí Parece que o próprio cavalo de ferro decidiu mostrar pra ele que deveria andar na estrada. O cara decidiu imitar a abertura da Pixar. E aí E conseguiu um final totalmente cartunesco pra história. Junto com o motociclista, aprendemos a ter respeito nas estradas. E aí 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 É mais provável que você mesmo caia nele. E aí 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 O antigo método de provar o próprio veneno funciona sempre. E aí E aí E aí Essa risada de satisfação diz muito. Lembre-se da regra. Se você bloquear as lixeiras, seu carro automaticamente se tornará uma delas. Isso é o que acontece com quem não vai até a lata de lixo. E ele acabou tendo que parar de qualquer maneira. A única coisa que ele é capaz de destruir é sua reputação como um sujeito bem educado nesse estabelecimento. O karma vai ensiná-la a não perturbar o descanso dos outros. Tchau, tchau. Este é um crime ridículo. E uma punição imediata. As vezes temos que pagar pelos erros dos outros. A batalha contra o mosquito saiu um pouco mais cara do que ele esperava. Um lembrete de que é necessário parar na hora certa. Aqui é um ótimo instrutor para ele praticar a ré. Isso é o que significa punhalar no coração do inimigo. Bem, agora ele conhece os benefícios dos bolsos com zíper. Isso voltará para ele em triplo. Especialmente para aqueles que gostam de ostentar comidas nas redes sociais. O engraçado é que por um segundo ele achou que tinha sido mais esperto do que todo mundo. É duplamente satisfatório quando o karma vem atrás de um colega de trabalho que você não gosta. Agora com certeza explicarão para ele exatamente em que caso ele deve dar passagem. O ângulo é espetacular, mas o vídeo terá que ser baixado da nuvem. Uma foto na frente do carro de outra pessoa é paga. E esse é o preço. Ele não apenas soltou o peixe que pescou, mas também lhe deu seus óculos pelo incômodo. É por isso que as boas maneiras são importantes. Um chute com o qual ele nocauteia a si mesmo. Não está muito claro quem pagou mais caro aqui. O cara com esfregão ou a pobre barata? É Desibado que utiliza uma fr blah capital. É mais velha! E essa é a 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 na a na da Rafael E. É muito certo! Quero investir em uma técnica pastinha! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.